Pronto. Ok, Célio, você pode começar. Obrigado, Denis. Bom dia a todos. Como o Denis falou, meu nome é Célio Masco, sou pesquisador do Nissin, e vou falar hoje, então, sobre a parte de assimilação de dados e redução de incertezas. Aqui uma agenda que eu pretendo seguir, começar com uma introdução, depois uma sessão com aspectos gerais, onde eu vou falar das etapas principais, as abordagens que normalmente a gente tem nessa área, falar um pouquinho da abordagem probabilística, determinística. Está aparecendo o mouse aí, Denis? Consegue ver o mouse? Ô, Célio. Oi? Está sim, mas se você, no canto inferior esquerdo, é isso, aí tem como você melhorar aí, isso. É, eu acho que essa versão que eu estou usando, eu não sei se ela tem essa opção. Tá, tem uma caneta, se você quiser usar a caneta e ir fazendo também. Aí. Você pode ir clicando aí, mostrando as coisas também. Beleza. Depois eu vou apresentar a metodologia geral proposta no NISIM, para a parte de assimilação de dados e redução de incerteza. Depois, em uma outra sessão, eu vou falar sobre a parte de parametrização, que é uma parte bastante importante do processo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns métodos de otimização e amostragem, né? Que é a parte importante para a automatização do processo. E, no final, vou falar algumas aplicações, mostrar alguns exemplos práticos, né? Então, começar com uma introdução. O professor Dendes já deve ter apresentado para vocês, né? Esse aqui é o Closed Loop. É a workflow, né? O fluxograma conceitual de todas as atividades que o NISIM desenvolve, né? Então, eu não vou entrar, assim, em muito detalhe desse workflow, né? Eu vou apenas contextualizar aqui e mostrar onde a gente está, né? Onde o tema de hoje se encaixa, né? Então, só uma breve explicação aqui para recapitular, né? Então, o início de tudo é a descoberta do campo, né? Então, eu tenho aqui o reservatório. Então, com os dados iniciais, esse reservatório, ele é caracterizado, né? Então, perfuração dos primeiros poços, poços descovidores, alguma sísmica 3D, né? Inicial para eu conseguir mapear esse reservatório. Então, com todos esses dados disponíveis, eu construo um modelo de alta fidelidade, né? Inicialmente. Normalmente, essa etapa aqui é feita por geólogos, né? Onde eles vão tentar capturar todos os detalhes geológicos do campo, né? De acordo com os dados disponíveis. E, em seguida, né? De acordo com o objetivo do estudo, esses modelos, eles vão ser... Geralmente, eles vão passar por um processo de transferência de escala e vão gerar... E esse processo de transferência de escala vai gerar modelos, que a gente está chamando aqui modelos de simulação, na escala do simulador de fluxo, né? Porque, em geral, a gente não consegue simular esses modelos de alta fidelidade. Porque computacionalmente é inviável, né? Então, a gente gera, por um processo de transferência de escala, modelos na escala de simulação. Que, normalmente, a gente chama, né? No início, a gente padronizou isso daí. Chama de modelos de média fidelidade. São modelos que, normalmente, a indústria utiliza nos estudos, né? Em aplicações práticas na indústria, tá? Bom, uma vez tendo esse modelo na escala de simulação, a pergunta que vem é se esses modelos estão ok ou não, né? E, estando ok, aí eu vou... Uma parte importante desse workflow, né? Desse processo, é eu estabelecer exatamente a data onde eu estou, né? Então, sempre a gente vai considerar a data atual. Tudo que for antes dessa data é passado, onde eu não mexo mais. E tudo que for para frente é o que eu quero estudar em termos de desenvolvimento do campo. Então, essa é uma parte... Essa é uma parte bem importante que, às vezes, gera um pouquinho de confusão, né? No desenvolvimento de atividades dentro desse close loop. Então, eu queria deixar bem claro, né? Que é extremamente importante saber a data atual que eu estou. Tudo que for anterior a essa data, eu não mexo mais. Eu vou usar... Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu vou usar nessa parte vermelha aí. E tudo que for futuro é onde eu quero tomar a decisão. A melhor decisão possível. Bom. Então, tendo isso em mente, né? Se eu tiver com o... Imaginando que eu estou no início aqui do desenvolvimento do campo, então, eu vou fazer essa parte azul. Eu vou desenvolver o campo... Eu vou estudar formas de melhor desenvolver aquele campo, especificamente. Então, eu vou fazer uma previsão de longo prazo. Uma otimização da produção de longo prazo. Vou tomar decisões aqui. Se eu vou implantar determinada estratégia, estratégia de produção ou outra. Uma vez que eu implantei essa estratégia de produção, pensando na prática, na medida que o tempo comece a correr, eu vou implantar essa estratégia de produção e vou colher os dados da produção. Vou medir os dados produzidos. Então, eu vou produzir esse campo e vou medir os dados. Então, esses dados, normalmente, eles contêm erro de medida. Então, com esses dados observados, aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na parte vermelha, que é o tema da aula de hoje. Então, com esses dados medidos, eu vou, então, assimilar esses dados. Vou assimilar esses dados para eu melhorar o processo de caracterização. Então, dentro dessa parte de assimilação de dados, a gente pode aqui entrar... A gente tem essa caixinha aqui do Big Loop, que a gente pode, eventualmente, vir para essa escala aqui de alta fidelidade. Então, por exemplo, eu posso voltar lá na fase de modelar geológico e rever a minha hipótese do cenário geológico e fazer algumas alterações na parte de caracterização geológica. Ou eu posso vir... Se eu não decidir não fazer esse Big Loop, nesse Big Loop, eu posso vir direto para a escala do modelo de simulação. Então, eu vou mostrar um pouco mais para frente, né? Quais os desafios que a gente tem nessa parte aqui, né? Principalmente em relação ao tratamento de propriedades de grid. Propriedades espaciais, como porosidade, permeabilidade, etc. Que é um dos principais desafios dessa parte de assimilação de dados. Quer dizer, como eu fazer o processo mantendo a consistência geológica. Então, uma vez que eu começo a produzir o campo, né? Eu tenho esse ciclo. Eu tenho esse ciclo aqui que, na verdade, só vai terminar quando o campo é abandonado. Então, eu começo a produzir o campo. Adquiro informações, dados de produção. Esses dados, eles são usados para... Eles são assimilados para melhorar a caracterização do campo, né? Do reservatório. E aí, eu entro nesse loop aqui, né? Na medida que eu vou fazendo essa assimilação de dados. Quando o modelo estiver ok, que é essa decisão aqui, eu vou utilizar esses modelos, digamos assim, esses modelos ajustados para eu voltar aqui e planejar, né? Tomar decisões para o futuro. Então, esse daqui é o nosso ciclo. Esse é o nosso ciclo que só termina quando o campo é abandonado, tá? Essa parte preta aqui de cima, né? Que é uma parte mais de curto prazo. Que até o Denis mostrou no seminário, né? Junto com o André Fioravante. Não sei se alguém se lembra ou participou. Aqui tem vários detalhes também, né? Que o André Fioravante, professor André, ele é especialista nessa parte de controle, né? De controle operacional aqui de curto prazo. Então, aqui é possível expandir essa parte em preto aqui com esses detalhes, né? Incluir ruído operacional, como é que isso impacta na previsão, né? De curto e principalmente curto prazo, né? Esse ruído operacional tem a ver, por exemplo, com a disponibilidade do equipamento e assim por diante, tá? Essa parte aqui de curto prazo, né? O NISIM está começando a se especializar agora, né? Até então, a gente estava mais focado na parte de decisões de longo prazo, né? E atualmente, a gente está entrando mais em detalhes nessa parte de curto prazo também. Nesse slide é mais uma representação das etapas, né? Do closed loop. A gente tem 12 etapas que estão representadas aqui. Também não vou detalhar cada uma delas porque aulas seguintes vão falar sobre isso e o nosso foco hoje é nessas etapas aqui em vermelho, né? Então, só aqui pra dar uma... Fazer um resumo, né? A gente tem as etapas 1 e 2 que diz respeito à caracterização geológica, né? Caracterização em geral, né? Sob incerteza e a construção do modelo, tá? Então, essa construção do modelo vai desde o início, lá que eu falei no slide anterior, até a validação desse modelo, ver se ele está confiável, né? Uma parte bem importante também, né? Uma vez que eu verifico que esse modelo está confiável, aí eu parto pra pras fases... pras etapas 3, 4 e 5, né? Então, na etapa 3 aqui, eu vou calibrar o modelo, né? No sentido de incorporar os dados dinâmicos e ver se o modelo está respondendo bem àqueles dados, né? Então, uma parte importante aqui nessa etapa 3 é ver se não tem nenhuma inconsistência muito... muito forte que está fazendo com que o comportamento do modelo seja muito incompatível com os dados observados, né? Então, eu vou mostrar mais pra frente que no processo de assimilação de dados, o controle de poço é feito informando um determinado dado observado, normalmente a vazão. Então, aqui nessa etapa 3, eu tenho que informar a vazão e ver se o modelo está honrando essa vazão ou não. Nem sempre vai honrar, mas tem que se observar o porquê, né? Essa fase 3 aqui. A fase 4, então, é quando eu vou combinar os cenários, né? Vou gerar vários cenários. vou gerar vários cenários. E na fase 5, que é a parte de redução de incerteza, que é a parte mais, digamos assim, mais trabalhosa do processo, né? É onde eu vou usar determinados métodos ou de otimização ou métodos de assimilação de dados, propriamente dito, que é o que a gente tem mais utilizado recentemente, eu vou falar um pouquinho também, para reduzir a incerteza do meu, né? A incerteza em geral do reservatório, tá? Reduzir a incerteza como? Usando os dados observados, né? Então, a nossa preocupação é como eu utilizo os dados observados para reduzir a incerteza. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar bastante, né? A gente não está querendo achar um modelo ajustado, né? O que a gente quer, na verdade, é usar o dado observado para reduzir a incerteza. A incerteza, tá? Incerteza, tanto nas propriedades do reservatório, como incerteza, até por uma consequência, né? Uma incerteza na previsão de produção, né? Ou aumentar a confiabilidade na previsão de produção, tá? Então, essas são as etapas três, quatro e cinco, né? Que é o foco da aula de hoje, né? Depois tem essas etapas aqui em azul, que provavelmente vão ser detalhadas em palestras seguintes, que é a parte de como usar esses modelos, né? Para tomar a decisão aí. Só citando rapidamente aqui, né? A parte de fazer uma otimização estratégica para o caso base, depois gerar uma curva de risco inicial, a partir dessa curva de risco inicial, escolher modelos representativos, porque tem que escolher alguns modelos representativos, né? Porque é inviável computacionalmente, em termos de esforço e trabalho em geral, eu fazer o processo com todos os modelos, né? Por exemplo, se da fase cinco eu tiver cem modelos, vai ser bem difícil otimizar, aplicar o processo de otimização para os cem modelos, fazer todo o processo em cima desses cem modelos, ou pode ser até mais. Então, a ideia é escolher modelos representativos que consigam representar bem a variabilidade do problema, por exemplo, nove modelos, né? E eu, a partir da etapa oito aqui, eu vou trabalhar com esses modelos representativos. Então, aí, na etapa nove se faz a otimização da estratégia para cada modelo representativo. Na etapa dez é feita a otimização da estratégia sob incerteza e na etapa onde são feitas as melhorias, né? Na etapa doze a curva de risco final para tomar a decisão. Então, cada etapa dessa é praticamente uma linha de pesquisa, né? No grupo. cada uma delas tem pessoas estudando os detalhes mesmo, né? O grupo hoje, ele está num nível assim de conhecimento bastante maduro, né? Que permite entrar realmente no detalhe, né? De cada etapa dessa, né? Então, praticamente é uma linha de pesquisa, né? Cada etapa dessa, tá? Pessoal, espero que todos estejam acompanhando aí, ouvindo bem, né? Se caso contrário, me avisa. e tiver dúvida, fique à vontade para interromper. Bom, então, agora começando a entrar mais na parte da simulação de dados em si, né? Começar aqui com alguns slides introdutórios. então, a motivação inicial aqui é essa, né? Eu começo lá na parte de caracterização de reservatórios, né? Então, quais as principais dificuldades, né? Primeiro, eu tenho dados de poços, eu tenho poucas informações espaciais relativas aos dados de poços. Então, em geral, eu tenho poucos poços, né? Representados por esses pontos pretos aqui num reservatório hipotético aqui. Então, eu tenho uma informação espacialmente, né? Verticalmente, principalmente, é bem descreta, com um dado bastante rico, né? Porém, espacialmente, é uma informação muito localizada. A sísmica, que normalmente é feita também, ela dá uma ideia das dimensões do reservatório, a localização do reservatório, mas, normalmente, ela tem uma resolução baixa, principalmente na vertical. Então, qual que é a mensagem aqui, né? Desses slides, né? É que as informações elas são, as propriedades do reservatório têm que ser estimadas, né? E, com isso, eu acabo tendo muita incerteza, né? Desse processo. Então, por exemplo, se eu for pegar entre esses poços aqui, eu não tenho informação detalhada nessas regiões onde eu não tenho poço. Então, qual que é a qual que é a solução, né? a técnica utilizada? É uma geoestatística que vai tentar extrapolar a informação entre esses poços e tentar estimar o que tem aqui no meio, né? Obviamente, para isso, tem outras técnicas, tem a parte de teste de poço, que vai tentar, por exemplo, ver se tem uma falha perto do poço, se tem uma barreira aqui perto do poço. Então, outras informações ajudam no processo. Mas, de qualquer forma, reservatórios podem chegar a dezenas de quilômetros de extensão e a informação no poço é localizada em menos de meio metro, né? Então, por isso, né? A gente tem uma enorme incerteza a respeito das propriedades estimadas, né? Isso leva, então, à necessidade de calibrar, né? De ajustar esses modelos usando o dado dinâmico, tá? Aqui, uma definição básica, assim, né? No próximo slide, eu vou diferenciar o que a gente está chamando de ajuste histórico e assimilação de dados, vai ficar um pouco mais claro. Mas, só para a gente ter, assim, uma definição inicial, né? E um objetivo. Então, o que é o ajuste histórico? Mas, propriamente, assimilação de dados. É a incorporação de dados dinâmicos num processo de caracterização, né? Então, como apareceu lá no closed loop, à medida que eu vou obter uma informação de produção, dado de poço, dado dinâmico, e não só dado de poço, né? Mas também dado de sísmica, sísmica 4D, que também é um dado, né? Dinâmico, importante. Vai ter uma palestra da Alessandra que vai falar especificamente sobre isso. Então, é incorporar esse dado dinâmico no processo de caracterização e de melhoria do modelo, tá? Assim, em geral, né? Bem, bem resumidamente, ele consiste em reduzir a diferença entre o resultado da simulação e o dado observado. através de modificações, né? No modelo de simulação, ou seja, nas propriedades do reservatório, né? Então, isso, assim, de forma bem resumida, né? E o objetivo final é aumentar a confiabilidade do modelo de reservatório para fazer a previsão de produção, né? Porque, no final, o que é passado passou, eu não posso mais mexer no passado. O que eu preciso fazer é usar a informação do passado para eu tentar prever da melhor forma possível o futuro, tá? Não é essa que é a ideia. Então, por isso que a gente insiste, assim, né? Que o processo de ajuda histórico, ele não tem o fim em si mesmo, né? Porque não adianta nada eu ajustar o histórico se eu não conseguir fazer uma previsão confiável. Essa que é a mensagem principal. Eu tenho que ir além do ajuste histórico, né? O ajuste histórico, por isso que a gente está chamando de assimilação de dados, que é um processo mais completo do que simplesmente ajustar o histórico, tá? Então, no próximo slide, eu vou deixar um pouco mais clara essa diferença, né? Então, aqui é uma comparação entre o ajuste histórico tradicional, que eu estou chamando aqui, e o processo de assimilação de dados e redução de incerteza, que é o foco principal, né? Não só do nosso grupo aqui, mas da indústria em geral e como um todo, né? Então, o ajuste histórico tradicional, como ele é mais conhecido tradicionalmente, né? Em geral, o que que eu procuro com o ajuste histórico, né? Eu tenho aqui os dados observados, representados aqui em vermelho, tá? eu tenho aqui em preto uma curva, modelo inicial que está desajustado, tá? Essa curva aqui em preto. Bom, então, claramente, esse modelo está desajustado e eu quero ajustar, né? Eu quero pegar essa curva preta e trazer o mais próximo possível para perto aqui dos pontos vermelhos, tá? Então, é... inicialmente eu quero fazer o quê? Eu quero minimizar uma função objetiva, eu quero diminuir a diferença entre essa curva preta e os dados, os pontos vermelhos, né? Então, quero reduzir, minimizar essa função objetiva, tá? Então, isso eu posso fazer manualmente, posso ir lá no modelo reservatório, mudar algumas propriedades e reduzir essa diferença. Mas eu posso fazer também através de um método de otimização, por exemplo, né? Posso usar um método qualquer, um método de gradiente, fazer um processo automático e reduzir essa função objetiva, tá? Do outro lado, do lado direito, é... tem o objetivo da assimilação de dados para redução de incerteza. Então, notem que aqui o objetivo é diferente. Ao invés de querer minimizar uma função objetiva, eu quero reduzir a variância. Então, se eu considerar aqui, nessa curva aqui, nessa distribuição de probabilidade, a distribuição a priori, de um determinado atributo, de uma propriedade reservatória, tem essa distribuição aqui em azul, até uma incerteza inicial. Então, no processo de assimilação de dados, eu quero reduzir essa incerteza. Então, eu quero trazer essa curva azul, essa distribuição de probabilidade aqui em azul para essa verde. A gente chama normalmente a priori e a posteriori aqui depois da assimilação de dados. Então, isso que a gente quer fazer o quê? A gente quer reduzir a variância. No ajuste histórico tradicional, a gente quer achar um modelo ajustado. A princípio, se a gente chegar num modelo ajustado, a gente está satisfeito. Na assimilação de dados, a gente quer o quê? A gente quer achar todas as possíveis soluções, que são essas barrinhas em verde que eu coloquei aqui. então, se a gente voltar aqui, achar todas as possíveis soluções. Então, eu não quero só achar essa solução aqui. Está vendo? Essa que eu estou apontando. Essa que eu estou marcando aqui. Essa aqui seria o quê? Seria o modelo que a gente chama de máxima posteriori, que é aquele que está mais próximo do dado observado. Por isso que ele tem essa maior probabilidade, essa maior densidade de probabilidade. Então, eu não quero achar só esse modelo aqui. Eu quero achar todos os modelos apresentados por essas outras barras verdes, que dentro de um critério de aceitação estão dentro do meu espaço de solução. O ajuste histórico, do ponto de vista matemático, é, o problema está resolvido. Porém, para a quantificação de incerteza ele é insuficiente. Um modelo só não basta para eu fazer todo aquele processo de quantificar a incerteza e depois tomar decisões sobre incerteza no futuro. O que eu quero com o processo de assimilação de dados é melhorar os modelos para fazer o que? Uma previsão de produção confiável. Então, esse gráfico aqui, ele mostra em azul os cenários iniciais, aqui a priori, e depois em verde os cenários após a assimilação de dados. então, eu tenho aqui o período histórico, onde eu assimilei os dados e a previsão, onde eu estou fazendo a previsão sob incerteza, então, tem essa avaliação em verde. então, esse daqui é o foco do grupo, né, nessa área. Então, espero que tenha ficado claro aí, que essa é a, acho que esse slide, ele é bem importante, né, para a gente ter isso em mente, né, nessa diferença. Bom, aqui, eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão do desafio, né, nesse processo todo, um dos desafios é a questão de manter a consistência geológica, né, a gente pode traduzir isso em termos de um equilíbrio entre a informação a priori e o dado dinâmico. Vou mostrar aqui com um exemplo esquemático, né. Então, para quem não está familiarizado, a informação a priori são informações, né, colhidas, né, durante o processo de caracterização do reservatório. que a gente chama também de modelagem estática, né. Então, por exemplo, sismo 3D, perfis de poços e assim por diante. Então, vamos imaginar que com essas informações, né, eu tenho inicialmente aqui um reservatório real, que eu chamei aqui, entre aspas, um reservatório real. e nesse reservatório tem um canal ligando esse injetor com esse produtor. E vamos assumir que essas informações a priori me permitiu construir esse modelo a priori. Então, esse modelo a priori é a sísmica enxergou de alguma forma esse canal aqui, só que a localização do canal, vocês veem que não está exatamente igual é o reservatório real, né. Ele não conecta bem o injetor com o produtor. Então, se a gente simular esse modelo a priori, o resultado vai ser essa curva aqui, hipoteticamente. Então, a gente vê que está bem desajustado. Eu tenho o modelo a priori, tenho o dado observado. Esse é o meu ponto de partida. Eu tenho uma caracterização inicial e quero agora eu quero agora usar o dado observado para eu tentar melhorar esse modelo a priori. Bom, então, uma primeira solução, que seria, digamos assim, uma solução um pouco mais direta, mais fácil de chegar, né. Opa, acho que tem que pegar. não sei por que aqui não está aparecendo. peraí. Não. Então, a primeira solução que eu chamei aqui, tá. Solução é, peguei eu, de alguma forma arbitrária, né. Eu, primeiro, eu olhei, analisei aqui a situação, o comportamento inicial do modelo e vi que a água não estava chegando no produtor, né. A água praticamente não chega no produtor, tá. Então, com isso aqui eu já concluo que alguma, alguma, é, a ligação entre esse injetor e esse produtor, ela não está sendo feita de forma efetiva, né. Quer dizer, inicialmente eu, eu sei que tem um canal aqui, a sísmica mostrou que tem possivelmente um canal entre esse injetor e esse produtor, mas eu não sei exatamente o tamanho do canal ou eventualmente a permeabilidade desse canal, tá. A sísmica não me dá isso, tá. Então, uma das primeiras hipóteses é que eu vou tentar ligar esse injetor com esse produtor. Então, qual é a forma mais direta de fazer isso? É colocando aqui fazendo uma ligação direta aqui, esse canal retangulado aqui, tá. Eu liguei o injetor com o produtor e aí ajustou, né, ou seja, a água chegou corretamente no poço, representado por essa curva aqui. Só que se a gente comparar esse, né, comparar esse canal aqui com esse daqui, a gente vai ver que tá, geologicamente, não tem relação nenhuma, né. Então, qual que é a ideia, né, aqui, nessa solução 1, eu dei muito peso pro dado observado, tá vendo? Quer dizer, é meio como que eu esquecesse, entre aspas, praticamente eu esqueci a informação a priori, né, eu esqueci, ou eu dei, eu não me preocupei muito ou dei um peso muito baixo pra informação a priori. Eu ajustei, em termos do dado observado, eu ajustei corretamente, mas em termos da informação a priori, o modelo tá muito diferente, tá. Então, deu um peso muito grande pro dado observado, tá. Na solução 2, por sua vez, conseguir gerar um modelo bem parecido com a priori. Tá vendo que o canal aqui tá muito parecido, tá. Mas notem que esse canal, embora ele esteja parecido com o canal a priori, ele não conecta corretamente o injetor com o produtor. Então, o problema de ajuste continua. A água não chega no produtor. Tá. Então, nesse caso aqui foi o contrário, né. Eu dei um peso muito grande pra informação a priori. Tá. Quer dizer, eu honrei só a informação a priori. O dado observado continua não sendo honrado, não tá ajustado. e uma solução 3 que seria um caminho intermediário. Na solução, a solução 3 seria ideal, né, porque eu tô conseguindo com esse canal aqui, eu tô conseguindo representar bem a informação a priori, que por sua vez é bem parecido com o reservatório real. Quer dizer, na prática, eu não conheço o reservatório real, mas esse canal aqui, ele tá muito próximo da informação a priori, que é a informação que eu acredito que tenha uma validade, porque tem uma sísmica mostrando, tal, mas o detalhe desse canal, ele tá um pouco mais favorável ao dado observado, porque ele tá conectando, né, corretamente o injetor com o produtor. Então, nessa solução 3, eu consegui dar um peso adequado, tanto pra informação a priori, quanto pro dado observado, né, pois que eu tenho esse equilíbrio aqui, pois que eu consegui esse equilíbrio aqui entre os dois, tá. Então, o desafio aí é como fazer um balanço, né, entre a informação a priori e o dado dinâmico. tá. Então, eu diria que esse desafio, ele é um dos principais, assim, né, eu diria que esse é o o grande, assim, o foco, assim, de muitas pesquisas que a gente tem no grupo e é um dos principais desafios, assim, nessa área. aqui, só pra falar um pouquinho, né, que é o, é um, é um problema inverso, né, onde, é, aqui, eu comparando o problema direto com um problema inverso, né, o problema direto, né, é, eu tenho como entrada as propriedades do reservatório, então, eu vou ter um modelo do reservatório com as propriedades aqui, caracterizadas, eu vou submeter esse modelo a um simulador de reservatório e vou ter uma resposta, eu vou ter aqui uma, um conjunto de saída com vazões, expressões, mapas de saturação e etc. Um problema inverso é, é o contrário, né, é o que a gente chama de problema inverso, eu conheço os dados de entrada, ou seja, os dados medidos, vazões, expressões, etc., e eu quero estimar a saída, é, eu quero estimar as propriedades que geraram aquela, né, esse comportamento aqui, tá, eu quero estimar a velocidade, primordialidade, etc., tá, por isso que é um problema inverso, então, aqui, ó, veja aqui, eu tenho um caminho inverso ao do problema direto, né, eu vou, partindo dessa informação, eu vou ter aqui uma, processo iterativo até eu estimar as propriedades do reservatório. Então, como características, né, do processo, né, e as dificuldades, então, como eu falei no slide anterior, é um problema inverso, onde eu conheço a saída, mas não conheço a entrada, né, então, eu tenho que fazer todo um processo de otimização ou alguma coisa que permita eu estimar essa entrada. Como o problema inverso, né, ele pode ter múltiplas soluções, em geral, tem múltiplas soluções, corrigir, por exemplo. É um problema mal posto, né, então, tem diferentes combinações chegando a ajustes semelhantes, né, então, um dos desafios é como achar essas múltiplas soluções. É um problema não linear, né, porque normalmente a saída, ela varia de forma não linear com a entrada. outra dificuldade em relação aos dados observados, né, a gente tem incerteza também em relação aos dados observados, incertezas que vêm, em geral, de erros de medidas, né, problema de rateio entre os poços, então, se esses poços, por exemplo, estão conectados a uma a uma main fold, né, uma árvore natal, em geral, você mede a vazão total e depois, baseado no IP dos poços ou algo assim, você faz um rateio da produção, então, isso pode gerar também bastante incerteza nas medidas, né, e aqui a própria, o próprio erro de medição também causa incerteza, né, isso aqui é mais um motivo, né, pra gente não fazer um ajuste determinístico, né, porque como o dado ele é incerto, eu tenho que prever uma família de soluções que tenta englobar, né, o meu dado observado dentro de uma faixa de incerteza, depois eu vou detalhar como é que a gente faz isso, né, através do nosso indicador de NQDS, tá, e no final aqui, uma das grandes dificuldades, né, como preservar o realismo geológico, tá, através desse exemplo teórico que eu mostrei anteriormente, né, esse também é um grande desafio, tá, aqui um workflow bem básico, né, sobre um processo assistido, né, hoje em dia, até alguns anos atrás, talvez poucas décadas atrás, era muito comum o processo ser feito de forma manual, na indústria, isso era relativamente comum, assim, que ainda não existia muitas metodologias, muitas ferramentas prontas ou apropriadas para fazer um processo automático, né, então era comum mesmo o profissional responsável pelo processo editar o arquivo de simulação, fazer as mudanças manuais, rodar o simulador, avaliar, fazer uma análise visual da qualidade do ajuste e ir fazendo esse processo manualmente, né, então dá para imaginar que é um processo extremamente trabalhoso, toma muito tempo, e muito tempo em tarefas manuais, né, e a pessoa não está aprendendo, ela está gastando um tempo para fazer coisas mecânicas, manuais, isso também com outras utilizações de estratégia, também a ideia é a mesma, então com o surgimento de, com o avanço do poder computacional, das metodologias, dos algoritmos, dos métodos, tornou-se possível criar ferramentas, né, para fazer processo, parte do processo de forma automática, automática, né, por isso que a gente chama de processo assistido, e uma parte do processo é feita de forma automática, né, essa parte, essa porcentagem do processo, com o tempo, ela vem aumentando, né, então hoje tem métodos, ferramentas que fazem grande parte do processo, né, obviamente, o profissional, ele ainda é responsável pela parte principal, né, que é tomar a decisão, né, e tomar várias decisões, né, como parametrizar o problema, como interpretar o resultado, tudo isso daí é o profissional que tem que fazer, mas a parte mesmo trabalhosa do processo, hoje em dia, as ferramentas estão relativamente bem preparadas para fazer isso. Então, eu coloquei aqui só para realmente dar essa ideia, né, um workflow básico, assim, em geral, parte do modelo base, aqui o modelo base é mais para ter um modelo inicial, né, que vem lá da etapa 2, para vocês lembrarem lá do close loop, aquele passo 2 vai gerar ali um modelo base, que a gente chama, né, é mais, é um modelo para ver se o modelo está representando bem aquele reservatório, né, não significa que ele é representativo do ponto de vista da variabilidade, né, mesmo porque é um modelo só, então é só um modelo inicial a partir do qual, né, eu vou ter as variações, ou seja, as incertezas associadas, tá, com esse modelo base eu vou aplicar mudanças, mudanças em geral, por exemplo, mudar mapa de permeabilidade, porosidade, etc, vou submeter esse modelo ao simulador, vou avaliar uma função objetivo, para isso eu tenho que entrar com o dado observado, tá, aqui só voltando um pouquinho, né, esse aqui é só um exemplo, esse modelo base, tá mostrado em vermelho aqui, tá bem desajustado, né, se eu comparar com o histórico, então essa função objetivo é uma expressão matemática, que representa a diferença entre o dado observado, simulado e observado, tá, aqui é um exemplo de uma função objetiva, tá, a diferença quadrática aqui entre cada ponto observado, cada dado observado e simulado, tá, se o modelo tiver ajustado ou o conjunto de modelos tiver ajustado, se não tiver ajustado eu tenho que voltar aqui para esse ponto, né, voltar para esse ponto e prosseguir aqui nesse loop, tá, prosseguir nesse loop até eu conseguir um, aqui, eu estou colocando um modelo ajustado só para ilustrar, né, mas tendo em mente tudo aquilo que eu já falei, o nosso objetivo não é chegar num modelo ajustado, é chegar numa família de modelos que reduzem a incerteza, tá, só para ilustrar a ideia do processo assistido, se eu cheguei numa família de modelos, eu eu concluo, né, essa parte do processo, da simulação de dados, então, isso que eu falei, né, em geral, essa parte aqui, hoje em dia, é muito comum ser feita de forma automática, né, tem ferramentas já, hoje em dia, bem apropriadas para fazer isso. Tá, pessoal, então, aqui foi uma introdução, assim, com alguns conceitos aí mais importantes, né, se alguém tiver alguma dúvida aí, é só falando. Então, agora eu vou falar algumas coisas mais gerais do processo, né, sorry for the slides, some slides are in português, né, começar aqui com, é, com as principais etapas do processo, né, pegando um pouquinho aquela ideia lá do, dos doze, da metodologia de doze etapas, Então, primeira coisa, né, antes de iniciar um processo de assimilação de dados propriamente dito, primeira coisa, eu vou, eu vou montar o modelo de simulação para o ajuste histórico, né, primeiro eu vou informar a condição do contorno, normalmente é a, em geral, a gente usa ou vazão, de óleo ou vazão de líquida, tá, aqui do lado direito tem um gráfico, mostrando a, o modelo que está em verde, honrando a vazão de óleo informada, e o modelo em azul, que está muito ruim, tá vendo que ele está muito diferente da vazão informada, então, às vezes, pode acontecer, se o modelo inicial estiver bem ruim, mesmo informando a vazão, pode acontecer isso, se a gente olhar aqui embaixo, do lado, o gráfico de baixo, mostra o, aqui, um pouquinho difícil de ver, mas é o, o gráfico da, o BHP, né, da pressão de fundo do exposto, note que, já no início, aqui, da produção, a pressão cai muito, tem, é, a BHP atinge uma pressão mínima aqui, muito baixa, eu vou falar um pouco também depois, quando a gente configura o arquivo de simulação, a gente tem que definir uma pressão mínima não restritiva, eu vou falar um pouquinho depois, mas aqui é só para ilustrar que, tá vendo, eu, mesmo informando a vazão, esse modelo azul aqui não está conseguindo honrar, então, quando isso acontece, é, é bom rever o modelo, talvez é bom nem prosseguir no processo, porque o modelo está tão ruim que não vai adiantar muito, então é bom rever a caracterização para ver se, por exemplo, na região desse poço, não tem alguma premissa ali que está muito fora do esperado, né, por exemplo, o volume na região desse poço provavelmente está muito baixo, ele não tem volume suficiente para produzir essa, ou seja, essa vazão aqui informada, bom, então, um pouco em cima disso que eu falei, a segunda etapa que é importante é o diagnóstico, ou seja, verificar se o modelo inicial está honrando a vazão informada, verificar possíveis inconsistências, completações erradas, completações fora do local correto, às vezes você pode ter um, até por erro mesmo na montagem do modelo, pode cair uma completação, por exemplo, numa região de aquífero, então, isso aqui tem que ser, passar por um processo bem cuidadoso, de novo, é a etapa 2 da metodologia de 12 etapas, verificar ocorrência de dados inconsistentes, dados observados, no caso, outliers, e etc., a depender do caso, então, é uma etapa bastante importante, hoje em dia, o grupo desenvolveu, normalmente o grupo tem modelos, principalmente os casos benchmark, que já passaram por toda essa etapa, então, hoje em dia é normal o aluno, o pesquisador que vai começar a trabalhar, ele já partir de um modelo pronto, onde todas essas etapas aqui já foram verificadas, justamente para facilitar as pesquisas, então, talvez, nem todos vão precisar fazer essas etapas aqui, mas é fundamental ter em mente, ter em mente que essas etapas são importantes, e ter sempre um olhar crítico, ao pegar um modelo de simulação, lembrar dessas etapas aqui, e dar uma olhada, ver se está fazendo sentido aqui as coisas. Então, depois de passar por essas etapas aqui, o processo de assimilação de dados, propriamente dito, se inicia. Então, aí seria o processo aqui. E, depois da assimilação de dados, vem a previsão de produção. antes de fazer a previsão de produção, é importante analisar a transição entre o período histórico e a previsão, e a extrapolação. Em geral, devido à mudança de controle de poço, na fase de histórico, a gente controla o poço por vazão. Então, a gente informa a vazão observada. E, na previsão, o controle de poço, ele muda. A gente passa a trabalhar com pressões, ou controle de grupo, e assim por diante. pode acontecer esses picos com essa curva verde que mostra. Então, em geral, é preciso olhar essa transição e ver a possibilidade de corrigir, por exemplo, o IP do poço para minimizar esses saltos que acontecem. O Nissin tem desenvolvido metodologias para minimizar esse salto aqui. Sem tempo, eu vou falar um pouquinho mais adiantando aqui. Ao invés de eu analisar isso só depois do ajuste ou da simulação de dados, o que a gente tem feito, o grupo tem proposto, é já fazer, é incorporar essa correção de produtividade de poço já desde o início. Então, por exemplo, eu vou entrar com o índice de poço como uma variável incerta e vou tentar reduzir essa incerteza, tentando com isso minimizar esse gap aqui entre o histórico e a previsão. isso tem várias vantagens, que a gente já faz isso de uma forma unificada, eu não preciso depois olhar, depois que o processo está praticamente pronto, tenho que ir lá e fazer novas mudanças, e eu já faço isso dentro do nosso conceito de redução de incerteza. Vou reduzir a incerteza não só das propriedades do reservatório, como também da produtividade do poço. Aqui, falando um pouco do controle de poços, isso é uma parte bem importante também do processo, como é que a gente controla o poço na fase de, no período histórico e no período de previsão. É uma parte muito importante, que acaba gerando a maior parte dos problemas acontece nesse aspecto aqui. Por isso que o Nissin adotou esses modelos benchmark, que é justamente para evitar esses problemas, onde essas coisas já estão bem definidas. Isso facilita. Então, no período de ajuste, os poços são controlados por vazão observada, como já havia adiantado, ou de líquido ou de óleo, em geral. O líquido ou de óleo. Do ponto de vista do simulador, pegando aqui um exemplo do Imex, em princípio tem duas palavras-chave que podem ser usadas para fazer isso. Uma delas é o alter. O alter funciona da seguinte forma. O poço é declarado. Na declaração do poço, você tem que formar aqui um operate de vazão, de máxima vazão. Então, no caso aqui, operate de vazão máxima de líquido e um operate de BHP mínimo. pegando aqui um exemplo do produtor. Como é que o alter vai funcionar? Quando eu colocar o alter no arquivo de simulação, com a vazão que eu quero impor, eu vou colocar alter e o valor que eu quero impor. Então, ele vai entender que aquele valor está relacionado à primeira condição estabelecida no operate. Então, é o alter e um valor. Ele vai assumir, o simulador vai assumir que aquele valor é a vazão de líquido, nesse caso. Está vendo? É a primeira condição estabelecida na declaração do poço. A outra forma de fazer é através do target. No target, que a gente recomenda, que é melhor, eu vou declarar explicitamente qual é a fase que eu estou informando. Está vendo? Então, através do target, eu declaro explicitamente qual é a fase que eu estou informando. independente aqui da forma como eu declarei o poço, na hora que eu declarar o target, eu, obrigatoriamente, tenho que especificar a fase que eu estou impondo. Então, é a opção mais recomendada. Com relação à forma de declarar o poço, na fase do ajuste, a gente não usa restrições operacionais de produção e pressão, por exemplo. Então, eu não posso limitar o poço. Como eu estou impondo uma condição para ele honrar, eu não posso impor restrições. Então, isso é uma coisa bem importante também, que a gente vê com frequência alguns erros em relação a isso. E isso acaba, dependendo de como for feito, isso pode até inviabilizar o processo. Então, qual que é a... não só a recomendação, mas o que tem que ser feito? Quando eu declaro, no período histórico, eu não posso impor restrições ao poço. Nem de grupo também. Eu tenho que informar uma condição operacional, uma vazão informada e deixar o poço livre. Para eu não deixar solto, porque o simulador, se eu definir só uma condição operacional, ele aceita. Por exemplo, se eu não definir a pressão mínima, ele vai assumir que é a pressão atmosférica. Mas para não deixar uma pressão muito baixa também, que aí pode começar a aparecer muito gás, livre no reservatório, para evitar esses possíveis problemas numéricos, por exemplo, a gente informa uma vazão mínima. Mas uma vazão mínima que não seja restritiva. Certo? Aqui tem os exemplos que eu já mencionei e aqui são exemplos do eclipse. Então, isso é muito importante vocês terem em mente. chamo atenção aqui para a importância dessa parte aqui. No período de previsão, a gente muda. Então, na previsão, a gente vai definir restrições operacionais, para poço, grupo. A gente pode colocar condições de monitoramento, por exemplo, aqui já controles, por exemplo, econômicos, por exemplo, vazão mínima, corte de água máxima, que são regras de controle, principalmente nas etapas futuras, lá, nas etapas do closed loop, para a parte azul. Então, regras de controle através de corte de água. Então, aí na previsão, todos esses controles acabam sendo necessários. Então, claramente, tem uma diferença de controle de poço entre o período histórico e o período de previsão. Aqui, só para ilustrar algumas palavras-chave para impor essas condições de monitoramento. O corte de água máximo, por exemplo, aqui no caso, de 95%, razão gasóleo de 200, uma vazão de óleo mínimo e assim por diante. E aí, em relação ao operate, vocês notem que aqui tem duas coisas diferentes. Uma é o operate, que vai realmente controlar o poço, e a outra são condições de monitoramento, que vai, como eu falei, vai dar esses limites, mais limites de economicidade e assim por diante. eu preciso definir essas condições também de operate. Então, por exemplo, se eu não estiver fazendo uma simulação integrada, eu preciso definir uma pressão, um BHP mínimo e uma vazão máxima. Eventualmente, se eu quiser impor um limite físico para o poço. Em geral, também é... Em geral, se utiliza essa vazão máxima também para impor um limite físico ao poço. E aí, vão ter controle... Também vão ter controle de grupo, de plataformas, principalmente em campos offshore, vai ter controle de grupo e etc. Aqui mostra como, do ponto de vista do arquivo mesmo, como é que a gente define essas coisas. Também é uma coisa que pode gerar confusão, pode gerar problemas, se não tiver feito da forma adequada. Do lado esquerdo tem um exemplo de um histórico. São datas aqui, são valores de vazão de óleo, água, etc. Do lado direito, aqui, um exemplo, um trecho de um arquivo. Nesse exemplo, aqui, a vazão imposta no período histórico é a vazão de óleo. Então, qual que é aqui a dica? Eu tenho uma data, aqui, 30 de 6,79, e aqui eu tenho a data 30 de 6,79, nessa data a vazão média ali foi daquele período, geralmente 30 dias, no caso normal, 111,5. Então, vejam que eu tenho a data inicial da simulação, isso aqui é a data do início da simulação, aí, percorrido 30 dias, um mês, eu vou lá e coloco o target, o target, o alvo para aquela data, ou seja, primeiro eu informo o valor, depois vem a vazão, desculpa, eu informo o valor, depois vem a data. Então, o simulador está entendendo que ele leu esse valor aqui, ele entende o seguinte, eu vou ter que na data do 30, do 6, 79, entregar essa vazão aqui. Então, o simulador vai honrar essa vazão na data informada. Se eu inverter, vai dar problema. ele vai, depois eu vou mostrar isso mais para frente, ele vai ficar, vai ficar, não vai estar sincronizado se eu olhar uma curva de vazão. eu vou ter uma defasagem e isso dá problema na hora de calcular a função objetivo. Então, resumindo, o valor informado deve aparecer antes da data. Exemplo aqui. E, de novo, frisando, o controle não deve restringir a produção informada. Em destaque aqui, um valor de BHP mínimo, bem baixo. Um exemplo aqui para ilustrar onde isso estaria errado. Aqui mostra um gráfico de vazão de líquido do lado esquerdo e do lado direito a curva o eixo de pressão. Em azul, o histórico de líquido, vermelho o histórico de pressão. Verde, simulado de líquido, vermelho, simulado de pressão. Nesse exemplo, por algum motivo, de forma inadequada, foi colocado aqui um mínimo de BHP de 200. Então, isso daqui está errado. Por quê? Se a gente observar, primeiro, que esses 200, mostrando aqui esse patamar, esse aqui é o 200. Primeiro que ele está acima do dado observado de pressão. Eu coloquei um erro bem grosseiro aqui para deixar bem claro. Ele está acima dos dados de pressão. Então, significa o seguinte, quando o simulador atingir essa pressão mínima, ele vai operar na pressão constante. Então, primeiro, vai atrapalhar o próprio ajuste de pressão. Segundo, nota-se que isso vai atrapalhar também o simulador a honrar o líquido informado. Note que nessa primeira parte ele até está honrando o líquido, porque ele ainda não chegou na pressão mínima de 200. Acima aqui. Aqui eu vou precisar ajustar a pressão, mas tudo bem, faz parte do processo. Ele está honrando o líquido e eu vou precisar ajustar a pressão. Mas quando a pressão começa a cair e atinge o 200, aqui, aí ele passa a operar em uma pressão constante e o líquido passa a não ser honrado mais. então não se deve informar a pressão mínima restritiva. Agora eu vou falar um pouco daquela verificação que eu falei, de checar se o dado observado está em sincronia com o dado estimulado ou vice-versa. se o dado estimulado está em sincronia com o observado. Nesse gráfico eu estou mostrando duas situações. O ponto em amarelo que é o nosso NQDS e depois eu vou mostrar o detalhe de como calcula, mas basicamente é a função objetivo normalizada. Esse ponto amarelo está exatamente aqui dentro da linha zero. E o ponto verde está fora. Se a gente olhar do lado direito tem duas curvas. Uma delas é o ponto verde e a outra é amarelo. Se eu perguntasse para vocês qual que é qual, não dá para saber. Se a gente olhar do ponto de vista macro, as curvas estão aparentemente em cima. Eu não consigo ver diferença. Só que quando eu calculo matematicamente a função objetivo, a diferença aparece aqui. É uma diferença considerável. Ou seja, eu tenho um NQDS aqui de zero que é o caso onde ele está honrando, ou seja, aparentemente os dois estão honrando, mas depois vou dar um zoom aqui e se zongue. E um que chega quase a cinco. Uma diferença considerável. Então, isso eu já vi acontecer em vários casos, inclusive em casos reais. Há um tempo atrás, o grupo trabalhou com um modelo, chamado modelo de Norn, que é um campo da estatóia, hoje Equinor, é um campo disponibilizado. Então, vários grupos usam esse modelo. E o NICIM usou também. É um modelo muito complexo, o próprio modelo em si, a geologia, enfim, o campo, e os dados também são muito complexos. Então, tem dados muito oscilação e dados muito frequentes. no tempo. E uma coisa que era um dos grandes problemas que acontecia, era justamente esse problema que eu estou mostrando aqui. Na hora que eu der o zoom aqui, vai ficar mais claro. E o pessoal que estava usando o caso, não entendia, eles olhavam a curva, mais ou menos parecida com essa daqui. Parecia que estava tudo certo, estava tudo ajustado, a vazão informada. Mas aí, quando eles iam olhar o NQDS, estava muito fora, estava um valor de NQDS muito alto. Mas não sabiam interpretar. Aí, eles me chamavam lá, a gente começava a olhar. Então, a gente fazia exatamente isso que eu vou fazer aqui. Falava, vamos abrir a curva. abria lá, vamos dar um zoom na curva, vamos olhar como é que está. Aí, acontecia isso daqui. Está vendo? O ponto amarelo é o correto, que é a curva de cima. Vocês veem que a curva simulada, ela está sincronizada com o dado observado. A de baixo, está vendo? A de baixo está fora de fase, ela não está sincronizada, você vê que tem uma defasagem. Por que está acontecendo isso? Porque o target está defasado em relação à data. Está vendo? A curva azul está defasada. Então, aí gera esse NQDS aqui fora, o valor alto de NQDS. Então, isso é uma dica bastante importante, que às vezes não é percebido quando se olha do ponto de vista macro e acaba passando. Por exemplo, se a pessoa tiver um modelo assim e achar olhando só o global e achar que está correto e está ok, prosseguir, ela vai começar a fazer o trabalho, vai passar meses fazendo um processo de ajuste e quando chegar lá na frente vai perceber que tem alguma coisa errada. Tem que voltar e fazer tudo de novo. por isso que é sempre bom fazer o diagnóstico inicial para verificar essas inconsistências. Outra coisa importante também é verificar possíveis outliers no dado observado. Então, aqui, esses dois gráficos mostram claramente a presença de pontos que estão totalmente fora do comportamento. Está vendo? Esse inicial aqui, vazão de água, são dois pontos que estão muito fora da curva do comportamento global do campo, do poço. E essa de baixo aqui, esses dois pontos para vazão de gás. Então, isso tem que ser analisado também, e possivelmente eliminar esses outliers. Mas, isso tem que ser feito de forma cuidadosa, e não é simplesmente olhar um ponto que está um pouco fora e tirar, tem que analisar com cuidado, porque, às vezes, foi uma coisa que aconteceu mesmo no poço, às vezes, teve uma queda da vazão, a pressão aumentou, então, tem que analisar com cuidado. não só analisar isoladamente o dado em questão, tem que analisar em conjunto. E, importante também, se for um caso real, por exemplo, ter o relatório, sempre possível, ter o relatório do que aconteceu naquele poço. Eventualmente, se tiver um relatório relatando que teve um problema, quebrou um equipamento, a medida, a medição ficou errada, então, você já sabe que por ali é um ponto que você pode tirar. Agora, falando um pouquinho dos dados, que, em geral, são utilizados, os dados dinâmicos, normalmente, dados de poço, que são os mais comuns, vazão de óleo, vazão de água, gás, pressão de fluxo, pressão estática, que, às vezes, é um pouco mais difícil, depender de teste, de posto, etc. Hoje em dia, a pressão de fluxo é um dado um pouco mais, se tem mais em abundância esses dados, se coloca medidores automáticos, de pressão, então, você tem esses dados aqui com bastante frequência. Um outro dado que eu mencionei no início, são dados espaciais, dados de sismo, 4D, esses dados são relativamente bem detalhados espacialmente, mas, no tempo, eles são, tem uma baixa frequência, o contrário do poço, exatamente o contrário do poço, onde tem uma frequência no tempo alta, só que espacialmente são informações localizadas. Então, como eu disse, vai ter uma aula específica sobre isso daqui, não vou entrar em muito detalhe, mas, por exemplo, você pode ter um mapa de impedância, que é o que normalmente se usa na prática, e aqui um exemplo de mapa de saturação, figura esquerda aqui, uma saturação de água, e do lado direito, um mapa de pressão. Então, essa informação, ela pode ser usada também no processo de assimilação de dados, que é mais um dado a ser assimilado, além dos dados de poços. Do ponto de vista do processo em si, traz algumas dificuldades a mais, eu vou ter mais dados para assimilar, então, dependendo do método, isso pode causar problemas do ponto de vista de eficiência do método, até de recurso computacional, em termos de memória, e dependendo do método, ele tem que armazenar todas essas informações aqui, e fazer cálculos complexos, com matrizes de covariance, etc, que pode tornar um método difícil de ser executado, dependendo do computador. Então, traz algumas complexidades, por isso que tem uma, o NISIM tem uma linha de pesquisa, dedicada a esse ponto, a esse processo, de incorporar a CISM, que é 4D, no processo de assimilação de dados. Inclusive, tem projetos dedicados só a isso. E também, assim, esse aqui já é um pouco menos usado, na experiência do NISIM, a gente teve só praticamente uma acertação de mestrado, dentro de um projeto que a gente fez, eu participei, de usar saturações, perfis e saturações dos poços. Então, é um dado de saturação, só que ao invés de ser um dado espacial, como esse daqui, como a CISM, 4D, é um dado de perfil de poço. Então, quando ocorre o perfil, depois de algumas interpretações, pode estimar, medir, entre aspas, a saturação, o perfil de saturação do poço. E esse dado pode ser um dado utilizado também no processo. Mas já é um pouco menos comum de usar essa informação. Bom, dados a serem ajustados, então, o que normalmente a gente ajusta? Evasão de óleo, água, fases em geral, razões, gasóleo, corte de água, ás vezes, dependendo ou da empresa ou do grupo, a gente padroniza um ou outro. Então, por exemplo, no NISIM, a gente normalmente usa vazão de água, vazão de óleo, a gente não usa os dois juntos, porque aí fica dados comuns, dados recorrentes. a gente informar vazão de água e corte de água vai ficar informações conflitantes, não se recomenda usar em conjunto. Tato de pressão, enfim, se você quiser, que são dados conflitantes, né? Vazão de água e corte de água, por exemplo, ser usado. Exemplos de propriedades a serem alteradas. Tem aqui alguns exemplos, né? Só para ilustrar, né? Mas isso depende de cada caso. Sério? Sério? Oi? Desculpa, tem uma pergunta aqui do Eduardo, ele está querendo saber qual dissertação que utilizou esses dados de perfilagem com soteração de óleo. foi a dissertação do Constantino Greco. Assim, o que eu lembro agora de cabeça é o nome dele, é Constantino Greco. Sim, acho que já dá para procurar com o nome dele. Aí tem a dissertação lá na página do Nessim, tem lá, procurar lá em publicações, dissertações, colocar lá Constantino, às vezes, pode ser que esteja o sobrenome, mas acho que vai aparecer lá Constantino Greco. Tá bom? Pessoal, qualquer dúvida aí pode ir interrompendo. Sério? Meu, Denis, eu só vou aproveitar que deu uma paradinha aí para avisar, eu vou deixar gravando até o final, depois eu corto se fizer intervalo, tá bom? Tá, tá bom, Denis. Acho que ele continua gravando mesmo para fazer um intervalinho aí, né? Oi? Mesmo fazendo intervalos que ele continua gravando, né? Ele continua gravando, depois, se for o caso, eu corto em duas partes se for um intervalo muito grande. Certo, tá, tudo bem. Tá bom. bom, então aqui é só para exemplificar um, que é mais tipicamente, né, alterado no processo, né? Então, mapas de porosidade, compressibilidade, distribuição de fluido, que pode ser em função do contato óleo-água, óleo-água, por exemplo, permeabilidade absoluta, relação entre permeabilidade horizontal e vertical, a parte de PVT, permeabilidade relativa, pressão capilar, aquífero, né, que geralmente, dependendo do caso, é importante mapear corretamente o aquífero, contato óleo-água, gás-óleo, falhas, né, então, incerteza na transmissibilidade de falhas, ou a própria presença da falha, a parte de poço, né, que eu falei um pouco, a parte de incerteza da produtividade, e assim por diante, e outros dependendo de cada caso, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um reservatório fraturado, então, praticamente, eu dobro a quantidade de atributos incertos, né, pegar propriedades espaciais, de grid, praticamente, eu vou dobrar, porque eu tenho propriedades de matriz e de fratura, né, que eu tenho que considerar também, tá? Então, no caso de reservatório fraturado, o que eu tenho que considerar, né? Aspectos relacionados à localização e características geométricas, das fraturas, né, abertura, direção e etc., que, dependendo da influência que tiver no fluxo, né, pode ser decisivo para fazer o processo, né, para, que vai impactar bastante no comportamento do fluxo, né, em geral, essas propriedades, elas precisam ser feitas, a modelagem, né, é um processo estocástico, né, um pouco diferente das propriedades de matriz, né, que usam uma geostatística, com processos estatísticos mais controlados, né, aqui, como não tem um variograma definido por trás, aqui, né, em geral, se usa um processo estocástico para gerar essas realizações de fratura, geralmente chamado de DFN, Discrete Fractured Network, um processo para gerar essas realizações de fratura, né. Então, hoje no ICIN a gente tem uma tese, né, de doutorado, que já está em fase final, que foi dedicada a estudar esse processo de assimilação de dados para um reservatório complexo, né, e altamente fraturado. Então, por exemplo, se eu tiver um problema local, vou pegar aqui perto desse poço 2 aqui. Eu posso fazer, então, essa modelagem de fratura de forma global, mas se eu tiver um problema local, por exemplo, aqui nesse poço 2, eu preciso tentar fazer uma modelagem da fratura localmente. Suponha que entre esse injetor e esse produtor, está chegando bastante água, né, no produtor, e eu preciso aumentar a intensidade de fratura aqui nessa região. entre o injetor e o produtor. Então, tem que ter uma forma de fazer essa modelagem local, né, regionalmente aqui. Por exemplo, aumentando a intensidade de fratura nessa região. Então, essa é uma das coisas que o Luiz, né, Luiz Nagasaki, que está terminando o doutorado, ele desenvolveu na tese, né. Uma metodologia para fazer esse tipo de modificações, lógico, isso é só uma parte da tese, né, e no caso ele faz o processo Big Loop, né, ele volta lá no caso ele usa o Petrel para fazer o processo de forma integrada. Então, é um trabalho bem interessante nesse sentido, né, que ele faz o Loop completo. Vou mostrar um pouquinho depois as opções que a gente tem em relação a propriedades de Grief, né, vou mostrar as possibilidades que a gente tem. Uma delas é fazer o Big Loop. Então, aqui só para realçar, né, a questão das abordagens, a gente tem abordagem determinística, que eu falei um pouquinho já, né, na introdução, né, aqui a gente vai a gente vai recapitular aqui, né, olhando um pouquinho de uma outra forma. Então, na abordagem determinística, né, a gente tem aqui do lado direito uma curva representando um gráfico da função objetivo em função de M que é a propriedade do reservatório. Vamos imaginar aqui para simplificar, um multiplicador da porosidade do reservatório como um todo. Então, à medida que eu vario esse multiplicador, né, eu tenho aqui uma variação da função objetivo. E essa aqui é a equação dessa função objetivo. Então, numa abordagem determinística, o problema ali é formulado como um problema de minimização. eu quero minimizar essa função objetivo aqui. O que é minimizar essa função objetivo? Eu quero achar o mínimo dela, né? Então, eu quero encontrar um M que minimize essa função objetivo, certo? Então, eu quero encontrar aqui o M' linha. Então, como eu já tinha falado lá na introdução, essa abordagem é insuficiente para lidar com a questão da incerteza. na abordagem probabilística, o problema é formulado como um problema de amostragem. Então, ou seja, eu quero encontrar múltiplos modelos dentro de um contexto probabilístico. Então, aquilo que eu havia falado lá no começo, quero encontrar todas as possíveis soluções. Essas em vermelho aqui embaixo da curva de distribuição de probabilidade. Agora, se a gente olhar num contexto de Bayesiano, agora aqui, eu tenho o quê? Em vez de eu ter uma função objetivo, cujo mínimo está aqui, eu tenho uma distribuição de probabilidade, cujo máximo da probabilidade está aqui. Então, aqui, no gráfico de cima, o eixo Y é a própria função objetivo e no gráfico de baixo, o eixo Y é a probabilidade. Então, isso é um contexto de Bayesiano. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que a máxima probabilidade aqui é o modelo mais ajustado. É como se fosse inverter essa função de cima aqui. Inverter a ideia, né? Quanto mais ajustado tiver o modelo, maior a probabilidade, a densidade de probabilidade. Só que se eu olhar, por exemplo, como eu falei lá, se eu olhar aqui com uma distribuição posterior, eu não quero achar só esse modelo aqui, eu quero achar todos os modelos. Certo? Então, essa abordagem, ela permite a quantificação de incerteza. Então, eu quero reduzir a incerteza na caracterização e na previsão. Sair dessa curva azul e chegar nessa curva verde. Sair desse conjunto de cenários azuis aqui e chegar nesse conjunto verde. Agora, falando um pouquinho da complexidade da função objetivo. só a gente vai seguir aqui mais terminar essa sessão aqui. Daqui um pouco a gente faz um intervalinho de uns 10 minutos. Depois a gente retoma. Falando um pouquinho da complexidade da função objetivo, aqui eu tenho um exemplo onde a superfície aqui de resposta, a superfície da função objetivo pode ser bem complexa, dependendo da parametrização. esse é um exemplo onde eu estou variando aqui duas, eu estou trabalhando com duas variáveis. Uma variável é uma variável do controle do variograma, é o ângulo representado aqui, o az é o ângulo e o que o ângulo vai dizer? A orientação desses canais aqui. Nessa figura da esquerda a gente tem esses canais de permeabilidade estão orientados de acordo com uma direção. Então eu posso variar essa orientação, esse ângulo. A outra variável é esse o alcance do variograma, esse max core f. Essa variável vai controlar a extensão dos canais. Então eu posso variar tanto o ângulo quanto a extensão do canal. A extensão e a forma. Ele vai ser mais alongado o mais circular, por exemplo. Então, aqui eu fiz uma análise. Peguei essas duas variáveis, discretizei entre o mínimo e o máximo em 30 níveis e combinei os 30 níveis e fiz todas as combinações, gerando 900 combinações. Aí fiz a simulação desses 900 modelos, calculei a função objetiva e vejam que a superfície de resposta é bem complexa. Dizem que tem regiões de mínimo por toda essa região no meio. Então, se eu estiver pensando no método de otimização, encontrar toda essa região de mínimo pode ser um problema. se eu tiver um método por exemplo, baseado em gradiente, provavelmente não vai funcionar muito bem nesse problema, porque muito provavelmente ele vai ficar preso num mínimo local. Ele vai achar um mínimo local e vai parar. E não é isso que eu quero, eu quero achar toda essa região aqui de mínimo. Certo? Então, esse que é o grande desafio. Como que eu faço isso para um caso complexo? Como saber se eu estou chegando no mesmo local ou não? Esse que é o grande desafio do nosso processo. Uma coisa a gente pode garantir. Métodos que são baseados em gradiente se eu usar um método puro por exemplo baseado em gradiente para essa finalidade não é adequado. Não é recomendável. Porque certamente ele vai encontrar rapidamente aqui uma solução um ponto de mínimo e vai ficar preso. Eu vou mostrar mais para frente um exemplo bem didático onde isso fica bem claro. então a gente não garante num caso complexo a gente não a princípio a gente não garante que está achando todas as múltiplas soluções. Mas a gente pode garantir que se a gente usar um método desses de gradiente puro a gente pode garantir que ele vai chegar no mínimo local e vai parar. E aí é um risco porque o mínimo local pode não ser o melhor. Pode não ser o melhor mínimo. Então por isso que eu tenho que achar todos os mínimos possíveis. Mais um exemplo aqui onde eu gosto de usar esse exemplo para ilustrar a questão das múltiplas soluções. Esse exemplo tem no Unicine depois eu posso colocar aqui a referência se eu não coloquei eu vou colocar que explica um pouquinho mais detalhes. um exemplo que eu gosto bastante bem didático onde mostra de forma bem clara o problema de múltiplas soluções. Então é um modelinho com três camadas representado aqui e eu tenho certeza na camada 2 e 3 ou seja a permeabilidade das camadas 2 e 3 que varia entre 200 e 2.500 milidares a camada a permeabilidade da camada 1 é fixa em mil 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 essa é a característica do problema então eu utilizei uma determinada combinação para gerar um modelo de referência e gerar um histórico que é essa combinação aqui mil 600 e 2000 que é a permeabilidade da camada 1 2 e 3 a 1 é fixa e a 2 e 3 vai variar entre 200 e 2.500 e essa aqui é a solução de referência é o pontinho vermelho que está aqui nesse gráfico nessa figura então o KX2 é 600 o KX3 é 2000 então o que eu fiz eu peguei o KX2 e o KX3 discretizei aqui em acho que aqui foram 100 intervalos uma discretização bem fina de 50 em 50 mil e gerei todas as combinações foram 10 mil pontos aqui em cinza fiz uma varredura bem detalhada e aí é porque eu tinha que ter certeza de todas as combinações possíveis de uma forma bem detalhada daí eu peguei apliquei um filtro de AQNS ou seja filtrei os modelos cuja função objetivo estava entre mais e menos um ou seja dentro de uma tolerância e destaquei esses modelos aqui em verde então as regiões em verde são as regiões cujos modelos estão ajustados tá região A B e C na região C inclusive tem duas regiões aqui descontínuas então eu tenho ao todo quatro regiões aqui bem distintas de mínimo local aqui é só uma outra forma de ver a função objetiva como aquele outro exemplo que eu mostrei lá no exemplo aquele gráfico uma distribuição gaussiana normal é o mesmo raciocínio pegar uma distribuição de probabilidade nesse caso bidimensional que é justamente o contrário da função objetivo então aonde eu tenho a função objetivo baixa que são esses quatro picos aqui eu tenho uma distribuição de probabilidade alta então é só uma forma de mostrar o mesmo dado eu acho legal mostrar essa forma também porque ela destaca bem as quatro regiões aqui de mínimo ou se a gente olhar em termos de probabilidade regiões de máximo então esse é o problema agora eu vou entender a gente vai entender porque que tem esses quatro mínimos quatro regiões então aqui é uma análise do mapa de saturação para por exemplo 480 dias se a gente observar se a gente pegar um modelo aqui da região A que são esses esses aqui o que que está acontecendo aqui é a gente olhar a saturação a gente vê que o injetor aqui está injetando e a água está vindo pela camada de baixo por que né porque a permeabilidade da camada de baixo que é o KX3 que está aqui é a permeabilidade em torno de 2000 então a água vem por baixo e atinge o poço aqui no tempo correto tá então essa configuração A de saturação gera essa região A ok se eu olhar a região B é parecido o comportamento só que só invertido né simplesmente inverteu a água vem pela camada do meio ou seja a camada 2 então aqui ó vem que só inverteu né então esse mapa aqui é de um modelo que está aqui dentro dessa região B então a água está vindo pela camada 2 ou seja a camada do meio e chega no poço da mesma forma certo é lembrando né o problema foi configurado para dar para dar esse efeito né quer dizer eu mantive a transmissibilidade aqui vertical baixa quase zero justamente para não ter fluxo cruzado entre as camadas né para esse efeito ficar mais evidente né mas para mostrar o efeito se a gente pegar fisicamente né isso pode ser factível né por exemplo num reservatório altamente heterogêneo como é o Unicin 2 né para quem não conhece o Unicin 2 é um reservatório com característica do pré-sal né onde tem camadas de altíssima permeabilidade são camadas chamadas super K então isso pode acontecer em reservatório real mesmo né você pode ter uma camada onde o fluxo vai preferencialmente por aquela camada praticamente não tem fluxo vertical então é bem factível essa hipótese bom prosseguindo a análise então a gente tem aqui as regiões de mínimo A e B então duas regiões de mínimo já né configurações A e B agora né não bastasse essas duas a gente tem mais duas aqui nesse cantinho aqui por quê porque combinações é quando a permeabilidade da camada 2 e 3 é baixa que é o caso aqui ó da região C a água vem por cima pela camada 1 tá então a água tá injetando aqui tá sendo injetada como a permeabilidade 2 da camada 2 e 3 é baixa a água vem por cima tá então aí acaba tendo duas regiões aqui ó uma onde a água vem um pouquinho mais pela 3 e a outra onde a água vem um pouquinho mais pela 2 né mas no final vai chegar aqui preferencialmente pela camada 1 então dá esse efeito aqui então notem um problema que aparentemente é bem simples né eu tenho só duas variáveis tá eu tenho quatro regiões de mínimo é mas só que são quatro regiões de mínimo que são altamente isoladas esse que é um grande problema esse caso aqui é até pior só voltar rapidinho é até pior do que esse pior do que esse porque esse ainda eu tenho é eu tenho alguns vales né que se comunica bem né eu tenho aqui vales que se comunica bem esse aqui não tá vendo eles são regiões altamente isoladas então esse tipo de de problema é é um grande desafio para os métodos de otimização e amostragem geral né quando eu te falar um pouquinho dos métodos de otimização eu vou mostrar como que os métodos podem se se perder nesse tipo de superfície de solução eles podem por exemplo ficar preso aqui nesse eu costumo até fazer uma comparação com um deserto né se a gente imaginar um deserto a região azul aqui é a areia né onde tá o deserto e as regiões aqui de máximo ou de mínimo são representam o oásis então por exemplo imagina aqui uma pessoa perdida aqui no deserto ela viu um camelo aqui passando né pegou uma carona aqui com o camelo aí o camelo foi né pegou aqui uma direção olhou o sol aqui e foi né aí ele chegou nesse oásis aqui opa achei um lugar bom aqui né achei um oásis com água aí falou vou ficar por aqui ele ficou aqui ó que é essa região C aqui né falou daqui eu não vou sair mais então se pensar no método de otimização ou método de amostragem né mesma coisa se eu iniciar por exemplo um processo de otimização desse ponto aqui e aí eu estabeleço uma direção o método pode falar ó fiz aqui um gradiente como aqui é tudo meio constante ele pode se enganar falou fiz um gradiente e tá parecendo que tem uma direção boa pra cá aí ele sai daqui começa a caminhar pra cá igual o camelo né aí ele chega aqui e fala opa achei o ponto de mínimo né vou ficar por aqui então mesma coisa né então a gente vai ver a consequência dele ficar por aqui pensar agora no nosso reservatório né qual é a consequência de achar esse mínimo errado pra previsão a gente vai ver que a consequência não é muito boa não então vamos lá essa aqui é a consequência vamos analisar a previsão agora se a gente olhar o período histórico né se a gente olhar o período histórico todos os modelos aqui estão ajustados aqui é a vazão de água acumulada em função do tempo então tá perfeitamente ajustado todos os modelos das regiões aqui das quatro regiões estão ajustados agora se eu olhar a previsão o referência é representado pelos pontos pelos pontinhos pretos aqui então se a gente olhar a região A ok a previsão da região A tá certinho tá que é é o esperado porque a região A ela tá em volta aqui do do modelo de referência se a gente olhar a região B já tá um pouco fora né já tá fora então a previsão já tá relativamente errada porque essa região aqui distante só que se a gente olhar a região C a previsão tá totalmente errada então a diferença aqui é é muito grande então assim se fosse aquele exemplo que eu falei né se um método de otimização tivesse caminhando aqui tivesse parado aqui na região C ele falava achei a região boa aqui né estaria totalmente enganado na hora que fizer a previsão esse modelo vai estar dando uma previsão totalmente errada e como é que eu faria assim pensando no caso prático né como é que eu resolveria esse problema né matematicamente é matematicamente o problema estaria resolvido né se eu achasse como eu falei um método de gradiente se ele achasse a solução do ponto de vista matemático em si ele não está errado né se eu falar ó cheguei a questão é que a função ela é muito descontínua né tá então duas formas que eu poderia pensar em resolver o problema ou bom matematicamente né eu teria que pensar em formular métodos seja método de otimização ou de amostragem capazes de encontrar múltiplas soluções então eu tenho que eu tenho que ter métodos que sejam robustos o suficiente para conseguir amostrar todo o espaço de busca e encontrar as múltiplas soluções tá aqui pessoal quando eu falo método de otimização e amostragem né qual eu estou usando as duas formas quando eu falo em otimização normalmente eu quero minimizar uma função objetivo quando eu falo amostragem que eu quero minimizar a variância que foi aquela comparação que eu fiz lá no começo só pra deixar claro tá a primeira forma de resolver é matemática tá então tem amostrar todo o espaço de busca e encontrar todas as possíveis soluções a segunda já é mais física né que por exemplo seria a inclusão de mais dados um exemplo aqui bem típico né seria a inclusão do mapa de saturação na função objetivo então se eu incluir o mapa de saturação o que eu vou concluir né aí eu vou comparar a diferença eu vou calcular a diferença entre o mapa correto entre o mapa de saturação observado e o simulado então eu sei que o mapa de saturação correto é a água vir por baixo tá por que que é vir por baixo porque se a gente olhar lá o caso de referência a permeabilidade da terceira camada é 2000 então a água vem por baixo né a região A aqui então se eu tivesse por exemplo uma sisma 4D lógico tudo isso que eu estou falando é um exemplo ilustrativo né mas na prática eu teria essa ideia né se tivesse uma sisma revelando aqui o mapa de saturação então ele vai me dizer que todos aqueles modelos que estavam aqui na região B e C eles são descartados tá que aí eu vou filtrar modelos e vou ficar só com modelos que estão na região A que seria a solução correta quando eu incluo o dado de sisma então eu tenho é eu tenho essa região a determinada que são os modelos corretos ok bom então com isso eu termino essa sessão né mais geral aqui poderia propor agora um intervalo o Daniel você acha um intervalo aí de uns 10 minutos tá ok tá sim Célio vamos fazer de 10 minutos pode ser tá então agora falta no meu aqui tá faltando praticamente 10 já né é praticamente tá então 10 e 10 a gente volta isso pode ser ok ok now we are going to go to a break and we back in 10 minutos ok então Daniel até mais tâter tâs 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 tâs